Eu ouvi palavras de Deus com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu fiz bem você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ver aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou morrer com você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Fiquei tirado o mal eu percebi Dizem verdades que eu mereci E dou pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Atrás dos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar A sua vida abençoar Vou morrer com você até o fim E assim eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu É tão bom te ver aqui eu rezo e peço pra Deus cuidar Eu ouvi palavras que eu sou um carinho De que na vida ninguém é feliz E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu É pra você também Amém Amém.